Bem-vindos, Nerdios e a todos fãs de jogos. Hoje nós vamos abordar um aspecto super importante do COD Warzone. Eu sou o Ogro, hoje o vídeo é sobre os supressores, é sobre alcance de dano, na verdade, sobre os supressores e os cabos, em inglês chamados de barrel, dos rifles de assalto, que são as armas mais usadas dentro do Warzone. Devo dizer para vocês que não tem material desse tipo no Brasil, então o que você vai ver aqui, essa comparação, esse resumão, é extremamente importante e a maioria da galera que só segue canais brasileiros não consegue ver. Devo dizer a vocês mais uma vez que a Infinity Ward não libera números sobre o jogo, então alguns criadores americanos, eles se propuseram a entrar no modo personalizado do jogo, do multiplayer, do Call of Duty, e ficar atirando um no outro a diversas distâncias para testar esses attachments. Leva um tempo, requer uma paciência absurda, e aí eu tomo como base este trabalho dos caras, em especial o youtuber The Exclusive Ace, eu sempre cito o cara aqui porque eu acompanho o trabalho dele, e é fantástico. Não tem propósito eu simplesmente entrar no multiplayer com todos esses attachments e refazer os testes só para dizer que os dados são meus. Então todos os créditos aí ao The Exclusive Ace, os dados que vocês vão presenciar a partir de agora são completamente testados e recolhidos por ele, não tem nada da Infinity Ward, de fato seria até uma vantagem e uma coisa muito legal se a gente pudesse pressionar a empresa para realmente dar os números para a gente, porque eu como um gamer apaixonado gosto de saber exatamente os dados da minha arma. Sem mais delongas, vamos para as comparações. O primeiro aspecto que eu separei para vocês é a comparação entre os supressores. Nós temos aqui quatro tipos de rifles de assalto, M4A1, AK-47AUG e PKM, que é uma metralhadora, e nós temos aqui em azul o supressor leve. O supressor leve, ele diminui a velocidade das suas balas, ele diminui o alcance do seu dano em troca da supressão. Não se engane, no supressor não está escrito que a velocidade das suas balas é diminuída, mas junto com o alcance do dano em 25%, essa redução da velocidade das balas vem também segundo testes do The Exclusive Ace. E nós temos o supressor monolítico, que fornece um crescimento, um aumento no seu alcance de dano de 7,5% em todas as armas. O supressor monolítico e o supressor leve funciona da mesma forma em submetralhadora, em rifle de assalto, em rifles de sniper e também em metralhadoras leves. Então, mantenham isso em mente. O outro supressor, que é o supressor tático, não fornece nenhuma mudança no alcance do seu dano, então vocês podem deixar isso de lado. Mas a princípio, no Warzone, que é um Battle Royale, que tem confrontos à média longa distância, eu recomendo em todas as armas que você adicione o supressor monolítico. É claro que isso vem a um custo. A sua velocidade de ADS é aumentada em média em 1 frame para todas as armas. Continuando a nossa análise sobre o alcance de dano e essas mudanças que são propostas para as armas, nós temos aqui os canos, chamados em inglês de barrels. A princípio, eu selecionei aqui quatro rifles, que são os rifles mais utilizados, mais populares no jogo. A K47 M4A1, a Kilo 141, que é o primeiro rifle de assalto desbloqueado, portanto é um dos mais populares. E ao invés da M13, eu tomei a liberdade de colocar a Ram 7, que também é um dos rifles mais fortes do jogo, para a gente analisar exatamente como os cabos estendidos se comportam, beleza? Então, o primeiro que nós temos aqui é da K47, o segundo é da M4A1, nós já temos um comparativo na tela. Nós temos ali o rifle, o cano, Spetsnaz, nós temos o cano 23 polegadas RPK, nós temos o cano 23 polegadas Romanian, e aí nós vemos um padrãozinho. O primeiro, Spetsnaz, ele aumenta em 20% o dano da K. Os outros dois aumentam em 35%. E aí eu quero que vocês me acompanhem, porque nós vamos ver um padrão entre os rifles de assalto, tá? Os canos estendidos, eles aumentam o alcance dos rifles de forma diferente, porém, essa diferença é para balancear os rifles. O dano da K47 já é muito absurdo, se você estende esse dano para um alcance muito longo, a arma fica extremamente desbalanceada. Então, os aumentos de alcance na K47 são, em geral, menores que os aumentos de alcance dos outros fuzis de assalto. Mas, em geral, nós veremos um padrão que se repete, que é o seguinte. Nós temos um cano padrão, nós temos um cano que aumenta um pouco o alcance de dano, que vai ali, geralmente, entre 20%, 25%, 30%, dependendo do rifle, e nós temos um cano que vai aumentar mais ainda este alcance, que é ainda mais pesado, que vai ali, geralmente, entre 30%, 35%, até 40% de aumento. Por que essa diferença? Novamente, eu digo para vocês, para balancear os rifles. Então, se você quer um pouquinho de aumento no alcance, ele vem ao custo de um pouquinho de aumento na sua velocidade de movimento, a sua arma fica mais pesada, o seu personagem se move 1%, 2% mais lentamente, a sua velocidade de ADS aumenta em 2 frames, e se você escolhe o cano mais pesado, ele tira 3%, 4%, 5% da sua velocidade, e adiciona em 3 ou 4 frames o seu ADS, a sua velocidade de ADS, claro, dependendo da arma. Então, você pode ver aqui, por exemplo, que a extensão do cano da AK-47 não aumenta tanto assim o alcance da arma, justamente porque o dano dela já é bem forte. Se você aumenta esse alcance muito, ela fica desbalanceada. Já a M4A1, que é um rifle que tem um alcance base parecido com a da AK-47, 1, 2 metros a mais, porém não tem o mesmo poder de parada, ele tem canos que aumentam mais o alcance. Então, nós vemos aqui que o Corvus, ele aumenta em 30%, e a M16 Granadeira aumenta em 40%. Claro, sempre tendo aquela diferença. O que aumenta menos o seu alcance, ela pesa menos o seu ADS, pesa menos a velocidade do seu personagem, o que te dá mais alcance, deixa o seu personagem mais lento para se mover e mais lento para mirar. Agora, nós vamos para outra comparação, que é da Hamset e do Kilo 141. Aqui, nós temos um outro comparativo entre os fuzis de assalto Hamset e Kilo 141, que também são fuzis bem populares. A princípio, nós temos o cano F-TAC de 13,5 polegadas, que diminui o seu alcance de dano. Diminuir o alcance de dano não é algo que nós queremos no Ozone, então nós vamos completamente ignorar esse cano. É desrecomendado para todo mundo. Se desrecomendado for mesmo uma palavra. Nós temos o cano F-TAC Eclipse, que aumenta em 25% o alcance do seu dano, mas também aumenta o peso do seu personagem, fazendo com que ele se mova mais devagar em 3% e fazendo com que ele mire mais devagar um frame. E nós temos o cano XRK Ranger, que aumenta em 40% o seu alcance, fazendo com que seu personagem também pesadamente fique mais devagar para se mover e para mirar. Beleza? Então aqui nós temos novamente um padrão. Nós temos um cano que aumenta de maneira moderada o seu alcance e nós temos um cano que aumenta de maneira extrema o seu alcance. Lembrando sempre que quanto maior o seu alcance, mais pesada a sua arma, mais pesadamente você se move, mais lentamente você se move, mais lentamente você mira. E agora em relação àquilo, nós temos os canos aqui de 16 e de 19 polegadas. Novamente nós temos um cano intermediário, que aumenta o seu alcance em 30% e nós temos um cano mais extremo que aumenta o seu alcance em 45%. Novamente repetindo, os valores são diferentes. Ah, uma arma aumenta 25%, a outra aumenta 30%. Sim. Uma arma aumenta 40%, a outra arma aumenta 45%. Sim. É por conta do balanceamento das armas. Elas também afetam o tempo de ADS e a velocidade do personagem de maneira diferente para que as armas que tenham menos recuo, mais dano, sejam mais equilibradas a distâncias maiores. Basicamente o jogo é muito bem equilibrado. Eu não consegui achar uma combinação de cano, dano, recuo que fosse extremamente quebrada. Novamente, todos os rifles que são populares, as submetralhadoras que são populares, elas têm um padrão muito legal, muito balanceado, muito gostoso de utilizar. Tem gente que não gosta de nenhum desses rifles e prefere agrar o 5-5-6. Tem gente que prefere jogar de MP7, tem gente que prefere jogar de MP5. Eu respeito muito todas essas decisões. Tem gente que prefere jogar de Odin, mas o que você tem que ter em mente é todos os rifles de assalto. As submetralhadoras também têm esse padrão entre elas. Eles têm um cano mais moderado que aumenta ali 25%, 30% do seu alcance. Diminui a sua velocidade de movimento, aumenta o seu tempo de ADS e você tem um cano que aumenta mais o seu alcance. Diminui mais ainda a sua velocidade de movimento, aumenta mais ainda o seu tempo de ADS. Não importa se o seu rifle tem 25% de aumento, tem 30% de aumento, tem um pouco menos, um pouco mais. É balanceado. Você só tem que escolher se você vai querer a versão moderada ou a versão extrema do alcance de dano. Eu recomendaria para todos os jogadores a versão extrema. Pega o cano mais pesado, deixa o seu personagem mais lento, deixa o seu ADS mais lento, não tem problema, porque essa extensão de range, essa extensão de alcance no Warzone faz toda a diferença quando você tem um combate a média longa distância. Você poder matar com um tiro a menos, você poder matar com dois tiros a menos se você acertar um headshot. Então faz toda a diferença. Você não precisar segurar uma rajada muito grande, já que os personagens no Warzone já têm aquela blindagem natural, o colete, eles já são meio que esponjas de dano, já absorvem muitas balas. Se você tiver que dar menos teco no seu oponente para poder derrubá-los, é uma vantagem muito maior do que a perda que você tem em relação à velocidade de movimento, em relação ao tempo de ADS, que ali, tendo dois, três, quatro frames a mais para você mirar, não é tão importante assim do que você acertando três, quatro, cinco balas a menos para derrubar um oponente. Beleza? Espero que as informações tenham sido muito interessantes. Se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários. Se vocês querem ver as informações de alguma arma em específico e vocês manjam do idioma inglês, vão no site do YouTube do Exclusive Ace, que é um criador de conteúdo fabuloso, que tirou todas essas informações de dentro do jogo. Se inscreva neste canal, porque frequentemente eu estou pesquisando e trazendo para vocês de maneira mais resumida, de maneira mais simples e em português essas informações. Deixem seu like, compartilhem. Um grande beijo do ogro e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL